Como fechar programas travados no sistema operacional do Windows 11? Muitas vezes, enquanto você estiver utilizando o seu computador ou o seu notebook para realizar alguma tarefa corriqueira dentro do seu computador, que seria, por exemplo, edição de imagem, navegar pela internet, pode ser que algum desses programas congele, ou seja, ele fique travado e não deixe você fazer simplesmente mais nada no seu computador, atrapalhando assim a sua rotina de trabalho ou a sua rotina de estudos. Pensando nisso, eu estou trazendo aqui um conteúdo de forma bem clara e rápida para você conseguir fechar esses programas congelados sem danificar nenhum processo no seu computador e reestabelecer o funcionamento do seu computador normalmente. Esse tutorial vai servir tanto para você que utiliza PC ou notebook. Muito bem, então, a primeira forma e a mais simples de você fechar esses programas que estão travados aí no seu computador é você selecionar o programa em questão. Aqui no meu caso eu estou com o CorelDRAW, ele não está travado no meu caso, mas para fechar esse programa, você faria o seguinte, você apertaria as teclas ALT F4 juntas aí no seu teclado e após isso o programa vai pedir para encerrar. Talvez aqui no seu caso exiba alguma mensagem de salvar ou alguma coisa do tipo e aí basta você fechar. Outra forma de você fechar esse programa que está travando aí o seu computador ou apenas esse programa está travado e você consegue executar outras tarefas, mas esse programa em específico não está, é você fechar ele através do gerenciador de tarefas. No Windows 11 o gerenciador de tarefas infelizmente não está mais aqui na barra de tarefas, então tem alguns atalhos que você pode utilizar. Você pode vir aqui no menu iniciar dele, clicar com o botão direito sobre ele e vir aqui em gerenciador de tarefas. A outra opção é você apertar no seu teclado as teclas juntas CTRL, SHIFT e ESC. Aí ele também vai abrir o gerenciador de tarefas. Com o gerenciador de tarefas aberto então, pode ser que ele venha dessa forma aqui, mostrando apenas um ou dois aplicativos em aberto. Se você quiser ver mais detalhes ou se no caso você não encontrar o aplicativo em questão que você quer encerrar, você vai clicar aqui em mais detalhes. Cuidado, pois aqui ele vai mostrar vários aplicativos que o Windows utiliza para manter o sistema operacional estável e rodando normalmente. Não vá fechar aplicativos que você não conhece, ok? Aqui eu estou utilizando o Microsoft Edge de exemplo. Para finalizar este aplicativo aqui em questão, que supostamente está travando o computador ou está travado, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vou vir aqui em finalizar tarefa. Você também pode fazer o seguinte, você pode clicar sobre ele e vir aqui também em finalizar tarefa no botão. Feito isso, o programa vai ser encerrado. Talvez ele exiba uma mensagem para você salvar o que você estava editando no seu programa ou talvez você perca tudo. Tenha cuidado com isso, tá? Se você encerrar um programa que está travado, pode ser que ele perca as informações que você não tenha salvo recentemente ou podem simplesmente ir para a pasta temporária do Windows. No mais, essas duas dicas aí devem facilitar para você fechar os programas que estão travados no seu computador no Windows 11. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades sobre tecnologia sobre o Windows 11 que eu estou trazendo aqui todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.